Música 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 A gente que aprende com sua dona, ela está naquele lado. Então o que eu quero dizer? A pessoa, ela está em mim delas. O pastor, ela está em um alquina. Você não sabe. É tudo certo porque as suas pessoas estão me Dasselras. E você não sabe se conhecerá sua alma. Você não sabe se conhecer a sua alma. Você não sabe se conhecer o alquina. Como o homem fala. A pessoa é anointada pelos todos. Para que ela já não te conheça. Você é anointada. Então, sim, eu amo ele como pessoa, mas eu amo o amor de Deus que ele adorou mais. Eu adoraria que eu sou outra pessoa que eu quero fazeria fazeria. Eu fui a palavra em contação, eu pedi um abraço e vou te dar um abraço. o começamos, vamos lá. Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá... vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mas vamos lá para Baridê, nós vamos lá agora, quem vem agora? Por exemplo, nós vamos lá, fazemos isso aqui. Nós vamos lá, vamos lá. Nós vamos lá, vocês, você... o que vai lá? Eu quero falar que... se mas, eu quero... Já não tiverem certos, inclusive, os equipes de convocência no mundo. Como a festa de celebres, os equipes da nossa festa, então nós tiverem todo isso. Nós tiverem com a festa dessa festa em todos os emagos. Porém, nós não fizemos um serviço. Quando nós fizemos um tempo a esta festa a oportunidade de cair o ódio, O que você conhece amanhã? E aí, nós vamos lá, vamos lá. Nós vamos lá. Todos nós vamos lá. Nós vamos lá. Nós vamos lá, é louca. Uau, das pessoas que estão lá. Vocês viram lá no sudan. Vocês viram lá em um percepção? É um lugar que é o sudan. Você vai lá no estado no sudan? Sim, porque o sudan é um lugar muito jovem. Esses são os povos carros do mundo. Não, não é. Vocês eram direitos, e vocês possam ver muitas coisas. Então vamos dizer... que nós nos chamamos de nature, nós estamos vivendo na sua história. Nós temos muitas coisas, até a sua vida é uma coisa serpida. E aqui, em Soudana fazemos um sensório de Uganda. Isto há um sensório de quem está aqui, em Uganda está em Souther-Sudana, em Souther-Sudana está em Souther-Sudana. 5 milhões de Vangadans está em Souther-Sudana. O mundo é um país que eu amo, eu falo com os líderes, eu falo com os líderes, eu falo com o dia de worship night, eu falo com a igreja, eu falo com a igreja de Uganda. Então, Uganda é um país bom. Outra coisa que eu gostei disso, o que eu gostei de falar sobre isso, é que os líderes de trafíciem de trafíciem de um país, eles não têm mais ouvidos de Deus. Nae é South Sudan, Kastovila Nikola, Ovanoranjuiangomuswomba. They treasure God. They love God. So, nsechaakura, Tuenzajikeregenia na Uganda, Nima hilo njinji kufuwa Uganda. It's way back behind Uganda. However, it's a growing country. Baku etwa alena kuzino juzi. Miakata zina wila na kumi, uchaangawa wila independent. Actually, Uganda hivadeva yambo kutentengena. But it's a good country. It's a good country. It's a good country. The dollar is a good country. It's a good country. It's a good country. You can't afford to buy a dollar. No. So their economy is not good. They are not doing good economically. But, we are receptive. Ativa na Uganda. Banji. Nademi, komitua na Uganda. We have a cha chafe. We have a 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 chafe. People are blessed. Can I trust? Who is the church? How come you'd like to rule the church? There are a chafe. When the church is a chafe. While we pray for a chafe, we pray for a chafe. What is the church? The church? That is a church. The Christian church is at home. You can say a church. The church is at home. The church is at home. He is a church. Então, uma das formas de construir uma igreja é construir as pessoas. Então, uma das formas de construir uma igreja é uma das formas de construir uma igreja. Então, uma das formas de construir uma igreja é uma das formas de construir uma igreja. Obrigado. 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 icor Eu amo o povo de Uganda, eu amo o comida em Uganda, eu amo tudo, os animais, os animais, cada coisa que eu amo sobre Uganda, eu amo você. Então, é um momento de ser um bom momento na presença do Senhor. Eu venho aqui com uma mensagem de uma mensagem, meu mandato é a honra Jesus em toda a natureza. Eu venho aqui com muita coisa, não há uma agenda de fuga, eu amo Jesus com tudo o meu corpo e eu aqui para te conviver que Deus pode se levantar. Não importa qual é a situação, não importa onde você comecei, eu venho. Eu venho aqui com uma mensagem, eu venho aqui com uma mensagem, eu venho aqui. Eu venho aqui, meu Deus, eu venho aqui. Eu venho aqui, eu venho aqui. Obrigado. Eu gostei de ver vocês mais de vez em Uganda. Nós estamos vendo que a afro-style de Nigeria está se reclamando e a revolução que vem a praise e worship. E basicamente desde Kenia até a Sudáfrica e o Uga, também. O que tem causado essa raiva de praise especialmente da afro-style da África? Eu tenho não ideia. Eu tenho não ideia. O que eu sei é que, para mim, o que resumiu com mim é o que é o que me engança é o que me engança. Tem pessoas que vão te dizer que eles não estão ouvindo de um dos dois. Eles estão ouvindo o Travis Green, o Jonathan McReynolds, o que é o que é o que é o que é. O que é 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 o que é. O que é o que é o que é o que é o que é. Para mim, eu fell in love com a Zimbabwean style de música. E eu sou open para todas as ideias. Eu não só restriquem. Eu não estou definida por um ponto. Quando eu comecei a Uganda, eu encontrei meu irmão cantando Situra Yesu. E eu pensei que realmente resumindo com mim. Eu fell in love com isso. E eu comecei a investigar mais sobre o que é o que é o que é o que é o que é. Então, as longas nós estamos todos os open-pindos. Eu sinto que há espaço para todos. Não é uma questão de quem é descanso e quem é rising. Para nós, é só prazer e worship. Então, se meu style está tomando o que é. Glória a Deus. Aleluia. E eu acho, para adornar, eu acho que o que é 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 o que é. O que é 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 o que é. As longas Jesus is lifted. Amen. Tchau, tchau. de outros países. Você nunca pensou de fazer o que chamamos de duet ou de colaboración? Também compartilhar nosso público com o outro lado. Ou as pessoas apenas vêm e depois vêm. A duet, uma colaboração, uma música juntos. Ou você me pediu para pagar você? Por isso, nós não estamos fazendo a música. Ok. Eu sou um professor de Estudio AFA. Estudio AFA. Estudio AFA. Estudio AFA. E nós estamos fazendo uma música, na verdade, na noite. Ele está lendo a escrita. Mas estamos fazendo a música juntos. Nós acredito que, por 12, ele pode fazer a música. Quem sabe? Mas se nós não fazemos isso por 12h, pelo menos nós estamos certos que está chegando muito pronto e eu sei que vocês vão gostar. Outra coisa foi, o que você ganha por ter que todos os internacionais virem aqui? Você tem um testemunho que é financeiro? Você ganha dinheiro que você é encarajada a trazer mais e mais? Agora, eu vou dizer que eu sou um worshipador, como eu disse no início. Para mim, me dê a sessão na presença do Senhor. É mais precioso que o e-mail e o e-mail. E eu quero saber que não há nada que você pode equate ao Senhor Jesus. Seja que, se trata de dinheiro, quando esse homem de Deus virem, eu não me peguei. Eu não me peguei. Eu me atrapalho pessoas que têm a mesma coisa que eu tenho. Eu quero saber que Jesus virem. É por isso que, até o último tempo, eu não me peguei. É por isso que, no mesmo tempo, eu não me peguei. Você não me peguei. Na verdade, eu vou dizer que você não me peguei. Eu vou dizer que você não me peguei. Eu vou dizer que você não me peguei. Você não me peguei. Então, não é sobre dinheiro. É sobre o que Jesus virem. Eu quero saber que Jesus é o Senhor. E eu quero que Uganda seja o Senhor. Então, nós somos ambasas de Cristo. 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 Eles servem. They are not paid. Nós somos ambasas de Cristo. Eles não servem. Eu espero que você pagueis. Eu espero que eu te me responda. Obrigado. 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 Obrigado.